é isso aí só para lembrar o canal é César Telles Viagem 1 esse é o nome do canal César Telles Viagem 1, siga o César César Telles Viagem 1, esse é o nome do canal é isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês essa natureza maravilhosa, incrível estou novamente aqui na Lagoa das Freixeiras que fica aqui no Icaraizinho de Amontada é um lugar muito bonito, já vim aqui várias outras vezes mas não me canso de mostrar, cada vez que eu venho aqui com certeza é um vídeo diferente e sempre vai ser um vídeo diferenciado então está aí, vou mostrar aqui para vocês é natureza pura aqui é um encanto de lugar mostrando aqui um pouco o que eu acho legal nessa parte, que tem até galinha d'água deixa eu ver se dá para me ver aqui tem umas galinhas d'água ali se você ver um biquinzinho vermelho é elas por ali tem elas não dá para ver muito bem agora não mas elas estão por ali você vê como a natureza reina aqui maravilha muito bonito aqui o lugar eu vim com uma prima minha eu trouxe ela aqui no caso a minha prima, o esposo e um primo meu eles vêm de São Paulo e eles me fizeram o convite para que eu trouxesse ele nesse ponto eles estão aqui se desfrutando aqui dessa maravilha olha aí eles estão aqui vou já apresentar eles para vocês tem pouca gente aqui porque hoje é é um dia normal já estamos no final de semana olha os patinhos aí que você aluga para dar umas voltas se você quiser também você pode vir aqui se deliciar aí também dessa rede dentro d'água então entrando aqui apresentar aí a minha prima está aqui minha prima aí para vocês é a Bid aqui eu falei para vocês que lugar lindo de bonito muito bonito ela está encantada né muito lindo e é a primeira parada que a gente está é os lugares encantadores cada lugar lindo nessa cidade só olha só vendo mesmo é o Cearazão né Ceará é tudo de bom né maravilhoso pois essa é a minha prima esse é o esposo dela que é o Valdo é o Valdo é o Cedro pronto vou no rolê por aqui conhecendo essas maravilhas da natureza pronto o Valdo é o Cedro de Cedro né Ceará aí ó cearense também e moro em São Paulo mas estamos passeando aqui né trouxe eles aqui para passear tem meu primo aqui também que é o irmão da Bid né o irmão que é o Boboco e aí você já tinha vindo aqui ainda não primeira vez é muito lindo aqui está gostando muito viu é a primeira não é que tu está doido para tomar uma geladinha não está não combina não combina não não é não pois é eles colocam mesa aqui em cima eles colocam mesa aqui muito bom muito olha o vento a brisa a brisa está uma maravilha e ali fica o restaurante são vários restaurantes que tem para cá só que esse aqui é o restaurante aqui mesmo do desse balneário que nós estamos certo ali tem essa ponte pontezinha de madeira as pessoas vêm para cá e pulam também já tinha mostrado tudo isso mas cada vídeo tem novidades diferentes a cor da água para lá tem mais balneários a gente vai ver se a gente vai em outro balneário ali fica ali são outros balneários que ficam para lá a gente vai ver se nós vamos até lá para mostrar aí que vento gostoso muito fresco ó debaixo desses pés de bambu lagoa linda essa lagoa aqui quem gosta de natureza nós estamos conectados nela nós estamos aqui em meio à natureza quem vier para o Icaraizinho de amontada é bom que conheça as freixeiras porque faz parte aqui né é coladinho quem vem sempre no Icaraizinho vem para esse lugar aqui lagoa das freixeiras e quando vem aqui não só tem esse primeiro ponto são vários pontozinhos que tem para cá é e nessa região além da praia de freixeiras ou além do do Icaraizinho de amontada a gente tem também a praia de Moitas e a praia de Caetanos lá do meu amigo Valmires seu Valmires aí da barraca Estrela do Mar forte abraço meu irmão então tá aí quem andar para cá já sabe que é uma maravilha segundo as informações de aqui dos guias turísticos é essa região toda só perde para Jericoacoara que é considerada a segunda Jericoacoara em movimentação de turista não é à toa que isso aqui é essa lindeza aqui é uma maravilha não é à toa que isso aqui é uma maravilha eu vim até aqui para mostrar as galinhas d'água agora aqui dá para me filmar melhor aqui é um berço mesmo da natureza tem um ali deixa eu me aproximar aqui um pouco ali está ali um uma galinha d'água deixa eu ver se vocês conseguem ver ela ela está entrando ali deixa eu dar um zoom aqui bem mais está ali pronto está ali ela tem como vocês verem está ali está com um zoom bem forte aqui está ali ela a galinha d'água eu fui no máximo do zoom para poder mostrar ela é linda tem um bico vermelho ela está bem longe é porque o zoom do aparelho ele vai longe eu vou tirar aqui o zoom dele para que você veja como ela está longe não dá nem para ver mas quando dá o zoom aqui ó e tem uns filhotezinhos lá tem muitas galinhas d'água olha lá eu não tinha nem visto que tinha filhote mais ali deve ser os pais pois é isso daqui é de admirar eu nunca me canso de mostrar essas maravilhas aí para vocês porque realmente é muito bonito isso aqui olha a cantiga da rolinha disse mais um pouco aqui para mostrar essa outra parte aqui da lagoa olha o jacana olha os patinhos os patinhos aí ficaram assustados com a gente mas isso aqui é pato mesmo normal certo pato mesmo aí de casa que o senhor aqui criou estão tudo tomando banho olha os bichinhos continuando aqui e está aí natureza não falta para cá é uma das coisas que eu mais me encanta é a natureza onde é que tem uma garça lá é o sol está bem quente agora estamos em um verão já quase estamos saindo do inverno para o verão é que o dono cria uns patos aqui esse é o cântico da galinha da água deu para ouvir aí é o cântico da galinha da água andei mais um pouquinho olha só as barraquinhas que legal as barraquinhas amanhã vai estar aqui eles vendendo aí um churrasco eles vendem um churrasco hoje está tranquilo mas amanhã isso aqui é lotação a barraca do Daniel aqui que é justamente o restaurante tem esse espaço aqui para atender o povo atender as pessoas os turistas chamando aqui nesse outro ângulo quem quer dar aquela voltinha nessas patinhas eles alugam do outro lado ali é outro balneário quando você vem você vê logo a placa ali pronto olha outro balneário eu estou em cima aqui da deixa eu ver aqui dessa dessa ponte ponte aí 100% natural madeira eu não quero cair não opa está balançando está balançando vou até o final dela já vim até aqui só não posso cair viu está aí virando para cá tem alguns brinquedos tem alguns brinquedos quem tem criança que traz para cá tem os brinquedinhos tem que estar atento direto com as criancinhas porque a lagoa é muito boa mas tem que estar sempre atento não pode deixar as crianças só e aqui estou vendo aí que tem um pai ou a mãe atento estou atento corretíssimo não pode deixar ele só não e aluga aluga muitas coisas aqui eu vou conversar um pouquinho aqui com meus primos e perguntar o que é que eles estão achando mais ainda depois do que o que eles viram já falaram um pouquinho no começo do vídeo e aí eles vão falar um pouquinho o que eles estão achando daqui da lagoa das frecheiras conversando aqui com a minha prima sempre ela vai ser a primeira porque ela está vindo visitar aliás os três estão visitando hoje mas ela vai começar aqui é pronto é a chefe minha prima muito bom muito bom esse lugar tudo de bom o que você achou daqui uma maravilha nasci aqui nessa região mas não conhecia tanta beleza muito bonito lugar natureza pura o lugar é lindo bem cuidado bem preservado uma natureza além de ser bonita e bem preservada dá gosto dá gosto né a pessoa conhecer super indico e aí está aqui o meu primo o que você está achando você está tão encantado que está sem palavras sem palavras é muito lindo eu convido vocês para conhecer aqui muita coisa linda porque você tem que dá gosto né é a maravilha rapaz aí tem o o esposo da minha prima o que você está achando gente vem para cá estão perdendo tempo estão não estão perdendo tempo vem para cá que você ouve o que é bom maravilha a natureza aqui você respira um ar puro parece um cheirinho de ar coisa divina a gelada né é coisa divina é só brisa está aí ó aí para vocês verem é onde você se esquece mesmo esquece do do trabalho né assim do do estresse da da cidade é onde você se esquece mesmo você acaba esquecendo mesmo e só foca naquele lugar né o que é o lugar aqui é rapaz pois é isso aí vamos conhecer mais lugar que aqui é só o começo viu acabei de chegar aqui na outra barraca que fica acima da que a gente estava quando você chega lá é só você seguir seguir em frente que é um caminho único e aí vai estar o nomezinho e a entrada ó que maravilha aqui essa muito bonita tem essa é esse campinho aqui ó criançada aí brincar os adultos também e olha aqui o nome dessa barraca ó o nome aí é barraca paraíso é tem um nomezinho ali lago acho que é lago aí então tá aí ó isso é feito na madeira muito bonito né tá lá os amigos ali minha prima e aqui tem essa entrada que é uma espécie de um túnel aqui ó você chega aqui e olha a maravilha deste túnel aí ó é um túnel de plantas aí é túnel de plantas aqui então vou seguindo aqui até a entrada aliás até a lagoa né ó muitas plantas para cá as barraquinhas ficam aqui debaixo ó não é não é uma coisa assim digamos paradisíaca né é assim ó as barracazinha fica pra cá tem outro nomezinho que a gente chama além do paradisíaco ó tem um barzinho aqui maravilha bom dia olha a cor da água que água linda né plantas as plantazinhas aqui ó do outro lado ali tem outro balneário então são três balneários só que aquele outro balneário ali ele tem muito barulho de som e pra quem não gosta de som vem pra cá pra esse do meio né ó e o maracujá aí meu primo olha aí o tamanho eu tava falando esse é o maracujá é um coco aqui é lindo maracujá doce rapaz esse é o doce não é o azedo né esse aqui é o doce às vezes você comer ele é o outro não é azedo certo pra fazer suco né esse aqui quando você faz o suco você pode comer porque ele é doce rapaz da outra vez que eu vim aqui tinha demais demais agora tem menos viu mas pra você ver aí a natureza aqui não brinca não é ó tem redes mais ali ó o lugar é muito bonito é um encanto muitas mesas a pessoa vem pra cá ficar à vontade é olha de onde a gente veio a gente veio lá do outro lado vou mostrar aqui pra vocês onde a gente começou ó a gente veio dali ó de lá eu filmei aqui e agora eu tô filmando daqui pra lá tem até os patinhos lá ó de passeio então tá aí ó que você escuta aí os pássaros cantando a todo momento é um lugar muito bom muito privilegiado quem procura lugares bonitos natureza é aqui ó o cântico da galinha d'água é que não dá pra me ver que ela tá no meio do mato ali mas é o cântico da galinha d'água então tá aí um dos balneários muito lindo muita planta a sua a respiração da gente aqui é outra coisa que são os verdadeiros pulmões naturais mostrando mais deste outro lado eu gosto sempre de mostrar tudo né ó são muitas coisas legais que tem aqui é isso aí só pra lembrar o canal é César Teles Viaje 1 esse esse é o nome do canal esse é o canal César Teles Viaje 1 siga o César siga o César é isso aí amigos do canal tô ficando por aqui nesse vídeo da Lagoa das Freixeiras mostrei vocês aí um pouco do lugar aliás mostrei até bem mas tem outros pontos pra cá mas mostrei os pontos considerados mais conhecidos e os principais né então tá aí peço a vocês aí que não foi inscrito no canal se inscreva ativa o sininho de notificações pra que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir deixa um like e compartilha aí esse vídeo aí o máximo que vocês puder com os amigos tá bom então vamos partir aqui pra outro vídeo quero mostrar coisas mais legais pra vocês e esse canal aqui tem o prazer e a honra de mostrar pra vocês o melhor em meio de praias lagoas serra sertões histórias é um canal que é recheado de tudo um pouco justamente pra que você não venha se cansar só de um tipo de conteúdo mas que você venha ver todos os tipos de conteúdo no bom sentido nesse canal valeu e até o próximo vídeo vamos lá pra mais lugares lindos aqui próximo aqui na região